Te damos dói Te damos dói Se adora tu deixa aqui gritei Te damos dói Aos saios gigantes Aos saios gigantes Aos saios gigantes Escrevei-te porque neste povo escondeu-te adorar Pois eu já posso de novo Toda a tua vida que lhe solta Na tanta rola vem Senhor Jesus Eu nasci pra ti e o rei do céu Te damos dói Te damos dói E aos saios com amor E aos saios com amor E aos saios vov clearly A graça sem ar nem eu já posso ver Onde está de glória do Senhor descer Silizmente por mim este corpo vai poder te adorar E o seu país eu já posso ouvir Onde está de glória do Senhor descer Onde está de glória do Senhor descer Eu nasci, nasci E o corpo foi E o corpo foi A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.